A Tarampis traz para o mercado de som automotivo uma nova concepção em fontes de alimentação. TEF-120A, um produto compacto com excelente rendimento, aproveitando em maior proporção a potência da sua rede elétrica. A TEF-120A possui muito mais estabilidade na saída. Mesmo com variação da rede elétrica, a fonte mantém equilibrado toda a sua voltagem de saída, garantindo a energia necessária para as baterias do sistema sonoro. E utilizando as baterias corretas, a TEF-120A é capaz de sustentar um sistema de som de até 8.000 watts de potência. Outra forma de utilização é a fonte sem baterias, ligada apenas na rede elétrica. Como essa fonte possui uma tensão estabilizada e com controle de corrente, podemos tranquilamente alimentar um sistema sem ruídos e com grande rendimento, até 2.400 watts de potência. Através do voltímetro no painel, podemos monitorar a tensão de saída selecionada, de 12.6, 13.8 ou 14.4 volts. Lembrando que os 120 amperes são entregues em qualquer das tensões selecionadas. Com o VU Bear Graph, podemos monitorar a sua corrente ou amperagem de saída. E como essa fonte possui uma flutuação, sempre que as baterias estiverem carregadas, a mesma para de viar corrente, garantindo assim a vida útil das baterias. Viva uma nova experiência, tocando mais e consumindo menos em função do rendimento. Lembrando que nenhuma fonte de alimentação tem corrente de pico. A corrente de pico está presente nas baterias. Tarampis. Compromisso de verdade com você.